Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer mais um restaurante aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, comentar o vídeo, compartilhar, porque a gente tá postando vídeo todo dia aqui. Isso aí! E se você ainda não segue a gente no Instagram, também segue lá, arroba brasileiros ao mundo. Lá é legal porque a gente posta tudo em tempo real pra vocês. É isso aí, pessoal. Então no vídeo de hoje a gente vai conhecer um restaurante árabe. Ele se chama Blue Oliver, que está aqui atrás da gente, e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Ele é aqui pertinho do shopping, né? Do lado do shopping. Isso, ele é perto do shopping aqui da cidade. Fica num mall, né? Um mall onde tem outras coisas. Tem até um negócio ali de tacopéu que a gente quer experimentar um dia, quem sabe pode trazer pra vocês. Mas é isso, pessoal. A gente vai mostrar o restaurante lá por dentro pra vocês. Isso aí, bora. Bora. O coração tá bem no meio. Olha lá, gente. Olha que lindo! É muito árabe mesmo. Gostei, né? Deixa eu aproximar aqui pra mostrar. Olha o teto. Olha. Gostei, viu, gente? Mas é bem simples, né? Tipo, não tem muita... É. Muita euforia. Mas gostei. Ai, tem docinho árabe. Bom, pessoal. Acabamos de receber aqui o cardápio. Eu vou passando aqui devagarzinho pra vocês verem. Parece que tem aqui a semana do taco. Então tem essa promoção, dois tacos por 15. Aqui tem várias coisas, você consegue ver. E assim, a gente, a princípio, achou o preço bem barato, né? Bem ok. Então tem coisas aqui bem em conta. Por exemplo, entradas, 5, 6, 7 dólares, pelotines, mesa. E agora a gente vai escolher o nosso prato. Tem baba ganhada. Gente, fiquei magoado por ti. Eu tô deixando assim, se vejarem que deu no olho pra um beijo. Tá filmando a gente? Não, tá filmando ela mesmo. Tá filmando ela. Deixa eu falar. Eu vim aqui morrendo de vontade de comer carne crua. E o cara falou que não tem. Porque montão é desse tamanho. Porque isso não é um açougue. Porque aqui não é um açougue, é um restaurante. Comida árabe é com coisa. Ela dá o close me, mochando ela. Eu não tô ligado, né? Parece que ela tá me intimidando com o close dela. Tá, mas comida árabe pra mim é carne moída crua. E não tem, porque monta desse tamanho. Eles não dão conta de fazer carne fresca. Então não tem, vou chover de outra coisa. Ó, gente. O meu, então, é uma batata frita. Uma saladinha com... Enfim, várias coisinhas aqui. E um shawarma aqui, que é com... Kafta. Eu vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês que o Luiz tá no banheiro. Ó. Ele é uma kafta. Olha que lindo. Oh, thank you. O do Luiz aqui, ó. É carne, né? Do shawarma, eu acredito que seja. A batatinha aqui, que é aquela batatinha libanesa mesmo. Aqui tem arroz. E aqui tem hummus, que com certeza eu vou comer, porque o Luiz não gosta. Mas é isso aí. Vamos experimentar. Só que tá meio feio, meio esquisito. Mas tomara que seja gostoso. Vamos tentar. Benjamin pegou um... Poutine do quê, Ben? Poutine de bife. Muito bom. De bife. Olha lá, amor. Uau, Mariane. Uau. Tô com inveja desse prato, hein. Isso aqui é kiwi. Eu adoro chunguinho. Eu posso pegar o chunguinho. Thank you. Hum. Hum. Prova aí. Muito bom. Esse aqui tá parecendo uma outra coisa. Eu não tô achando bonito. É que bebe. Não, eu sei. Bom, pessoal, agora a gente vai comer. Acabou de chegar. Eu peguei o seu hummus, porque você não gosta. Vamos comer? Vamos comer. A gente já volta a avaliar, porque tá muito bonito. Bom, pessoal, nós acabamos de terminar. Tá parecendo eu aqui. Foi. Foi muito bom, né? Foi muito bom. A gente adorou. O cara aqui é muito simpático. Lembra do Chico e da Mari? O que ia acontecer, gente. Deixa eu mostrar o povo aqui, ó. A gente fechou o restaurante. Fechou o restaurante. Literalmente, fechou. É verdade. Vai. O meu prato foi muito bem servido. Eu acho que foi 15 dólares o meu. E o seu foi quanto? 15 também. Foi muito bem servido. Não passamos fome. Vocês estão bem suspeitos. Muito gostoso. Fiquei triste que não tenha carne de chuva, porque eu queria muito. Mas entendo. E o restaurante é muito legal. O cara aqui é sensacional, né? Muito divertido o menino. E a nota, né? E agora a gente vai pegar a conta também. E a nota daria 10. Eu votaria várias vezes. Eu daria 9,5. 9,5? O meu foi 16 dólares. Tá caro? E o meu foi 14. Então ficou 34. Pra gente comer. Foi muito bem, né? E aí tem agora tips que tem que dar, né? Eu vou pagar Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado A gente adorou conhecer mais esse restaurante Trazer aqui pra vocês também E isso aí, meu nome é 10 Você falou que tem por quê? É, eu acho que tinha um pouquinho mais de óleo Mas assim, tava muito boa a comida Bom, pessoal, então é isso Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever Aqui no canal, curtir Compartilhar com seus amigos, né? Isso aí, e também segue a gente lá no nosso Instagram Arroba Brasileiros a muito mais Até o próximo vídeo Tchau